O impacto! Super Impacto! Super Impacto, o águia de abaitetuba! Se entre nós está tudo acabado Pra cima! Quando me abandonou Eu te falei que era pra ter cuidado Promete pro meu coração Que não vou aceitar traição Não vem com essa que foi recaída Mesmo amando muito o meu perdão Me faz uma capa de um milhão Vou cuidar agora da minha vida Quero voar Me libertar O nosso amor é Não vou mais chorar Nem me lamentar Eu vou ser mais eu Anjos, anjos, anjos do Melody Por que que me ligou? Se entre nós está tudo acabado Quando me abandonou Eu te falei que era pra ter cuidado Promete pro meu coração Que não vou aceitar traição Não vem com essa que foi recaída Mesmo amando muito o meu perdão Me faz uma capa de um milhão Vou cuidar agora da minha vida Quero voar Quero voar Me libertar O nosso amor é Não vou mais chorar Nem me lamentar Eu vou ser mais eu Quero voar Quero voar Quero voar E libertar O nosso amor é É Super Impacto O Águia de Abaia Tetuba Era tão perfeito Era como um sonho Tudo que um dia eu desejei Mas o amor era tão lindo Dois e em uma canção O mundo era só eu e dizer Mas tudo mudou você Se foi não sei o que fazer Pra continuar a viver Você me ensinou amor Você me ensinou paixão Tocou tão fundo minha alma Mas machucou meu coração Não sei se um dia eu vou amar alguém Só mamei você Tudo tipo que eu aprendi Hoje só me faz fazer Banda Performance A expressão do Melody Outro dia Outro amanhecer Outra chance vai curar a dor E sabe Eu aprendo a te esquecer As lágrimas que eu chorei E as noites que eu nem dormi Esperando só você voltar pra mim Você me ensinou amor Você me ensinou paixão Tocou tão fundo minha alma Mas machucou meu coração Não sei se um dia eu vou amar alguém Ou mamei você Tudo tipo que eu aprendi Hoje só me faz sofrer Mas tudo mudou você Mas tudo mudou Você se conhece o que fazer A dor é uma ilusão que eu nunca quis aprender Mas no fundo do meu peito Mas no fundo do meu peito Ainda preciso de você Você me ensinou amor Você me ensinou paixão Tocou tão fundo minha alma Mas machucou meu coração Não sei se um dia eu vou Pequê é esse mesmo que eu não sine DJ toujours Ninjato DJ Bilu Platidão Dilma Caledense Fiz de tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos Meu amor será que foi em vão Os sonhos e planos, planos dois Diz que não vai mais Amor, preciso ter você aqui comigo Diz que não vai mais Amor, meu coração vai ser só teu pra sempre Diz que não vai mais Tranque essa porta e vem Te quero, te amar me faz tão bem Tranque essa porta e vem Te quero, te amar me faz tão bem Amor, preciso ter você aqui comigo Diz que não vai mais Amor, meu coração vai ser só teu pra sempre Diz que não vai mais Manda Rister Um tributo de sucesso Pra cima Super empato Amor, meu coração vai ser só teu pra sempre Fiz de tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos Eu estou em tuas mãos Meu amor será que foi em vão Amor, meu coração Os sonhos e planos, planos dois E eu estou em tuas mãos E eu estou em tuas mãos Agora é super impacto Amor, meu coração vai ser só teu pra sempre Amor, meu coração vai ser só teu pra sempre Eu sem você Eu sem você Não sou ninguém Todos os meus pensamentos são seus Minha imagem está só Sofrindo de amor Não dá mais pra viver É grande a minha dor Dizer que eu amo você Não posso perder Quem eu mais amei Ficar longe de você Não sei Todos os meus pensamentos são seus Eu sei, sei que vacilei Sei que mereci Mas eu já paguei Mas eu já paguei Baby, deixa de orgulho e bem Todos os meus pensamentos são seus Dizer que eu amo você Não posso perder Quem eu mais amei Ficar longe de você Não sei Todos os meus pensamentos são seus Eu sei, sei que vacilei Sei que mereci Mas eu já paguei Baby, deixa de orgulho e bem Todos os meus pensamentos são seus Pelo Batidão Banda N5 De uma cabeça DJ Jefferson consagrado E DJ em toda ostentação Não sei dormir Não sei dormir Sem ter você Só eu sei Como é grande a sua falta Sempre te amei Agora eu sei Todos os meus pensamentos são seus O que eu vou fazer Não quer passar É forte, aperta o peito e confundir Eu sem você Não sou ninguém Todos os meus pensamentos são seus Minha imagem está só Sofrendo de amor Não dá mais pra viver É grande a minha dor Dizer que eu amo você Não posso perder Quem eu mais amei Ficar longe de você Não sei Todos os meus pensamentos são seus Eu sei, sei que vacilei Sei que mereci Mas eu já paguei Baby, deixa de orgulho e bem Pra cima, garoto Super impacto Super impacto O Águia de Abaia Tertuba Eu me apaixonei Acreditei no seu olhar E me dediquei Nessa ilusão Que só me fez chorar Sempre te amei E me preocupei Em confiar no seu amor Em troca eu só Me machuquei E sozinho aqui estou E juro que não era pra ser assim Preciso que você acredite em mim Desculpa se alguma vez te magoei Queria tentar de novo amor Esquecer o que passou Mas é difícil Não dá mais pra mim Agora eu sei Que me enganei Vivendo essa paixão Desacreditada A solidão vem do meu lado Destruindo meu coração Agora eu sei Que me enganei Vivendo essa paixão Triste e solitário No escuro do meu quarto Ouvindo a nossa canção Os canibais Sucessos 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 Superimpacto O águia de Abaia Tetuba O impacto Te encontrei E me apaixonei Acreditei no seu olhar E me dediquei Nessa ilusão Que só me fez chorar Sempre te amei E me preocupei Em confiar no seu amor Em troca eu só Me machuquei E sozinho aqui estou Eu juro que não era pra ser assim Preciso que você acredite em mim Desculpa se alguma vez te magoei Queria tentar de novo amor Esquecer o que passou Mas é difícil não dar mais pra mim Agora eu sei Que me enganei Vivendo essa paixão Desacreditada A solidão vem do meu lado Destruindo meu coração Agora eu sei Que me enganei Vivendo essa paixão Triste e solitário No escuro do meu quarto Ouvindo a nossa canção Agora eu sei DJ Jefferson consagrado E DJ Dudu Deu de tentação Boa lá Oh carinhas Cara a cara Com sucesso Escute a minha voz Eu quero te dizer Que todo meu amor Pertence a você Quero só você pra mim Super Impacto O Águia de Abaipetuba Eu quero saber do fim Entenda meu amor Se eu vivo é por você A cada amanhecer Respira o seu amor Entregando o meu coração Eu te juro meu amor Jamais vou te esquecer Super Impacto Pois não vivo sem você Super Impacto Entenda meu amor Saiba que estou sofrendo Uma dor que dói sem fim Acho que estou morrendo Sem você Pra que sorrir? Eu quero você pra mim Mais perto do meu coração Se eu vivo é por você A cada amanhecer Respira o seu amor Entregando o meu coração E te juro meu amor Jamais vou te esquecer Pois não vivo sem você Quero tanto te mostrar O quanto te quero E não posso te perder Seguindo vivo sem você E não posso te perder Entenda meu amor Se eu vivo é por você A cada amanhecer Respira o seu amor E o Barcarenense Eu te juro meu amor Jamais vou te esquecer DJ Jefferson Consagrado Ah se você soubesse O tanto que te amei Teria dado mais valor A tudo que eu te dei Você brincou comigo Feriu meu coração Disse até que me amava E me deixou na solidão Agora é tarde demais Pra você dizer mudei Não quero mais você Pelo batida Pelo batida Tudo que passou Passou Hoje eu vou sair Sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe O som vai rolar Hoje eu vou sair Sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe O som vai rolar Sou galera do rock De novo príncipe O som vai rolar Banda AR15 Assim que eu soubesse O tanto que te amei Teria dado mais valor A tudo que eu te dei Você brincou comigo Feriu meu coração Disse até que me amava E me deixou na solidão Agora é tarde demais Pra você dizer mudei Não quero mais você Não volta atrás Desculpe o que passou Passou Hoje eu vou sair Sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe O som vai rolar Hoje eu vou sair Sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe O som vai rolar Hoje eu vou sair Sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar E na batida DJ Biluba Partidão Mixando Todas pra você Super Impacto Super Impacto Super Impacto Super Impacto Nossa música toca Vida Vida Eu não tenho segredo Você é um presente de Deus É tão puro que eu sinto Eu não vou te deixar sozinha Amor 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 Eu só quero te dizer Que eu te amo Amor Amor Se você é a minha vida Eu vou ser ano Eu não vou ser ano Eu não vim aqui Pra voltar Do seu lado É o meu lugar Meu presente Meu raio de sol Eu amo você Eu amo você Bruno Bruno Dril Bruno Dril Nem fale até O H Eu não tenho segredo Você é um presente de Deus Você é um presente de Deus É tão puro que eu sinto Eu não vou te deixar sozinha Oh, Anguia Amor 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 Eu só quero te dizer Que eu te amo Amor Amor Se você é a minha vida Eu vou ser ano Eu não vim aqui O Águia de Abaia de Tuba Super Impacto Super Impacto Super Impacto Olha meus meus olhos E veja que você está ali Como o ar que me envolve Preciso de você O que você quer Eu quero muito mais Vamos ter ouvido A voz do coração Pra cima E vem ficar comigo assim Me diga onde estás Me dê ao menos um sinal Lute pelo nosso amor Volte para me amar Eu estou aqui DJ Jefferson consagrado E DJ Tudo é ostentação Banda Os próprios Banda Os próprios A maior referência em melody Banda MCQ Uma bancada de sucesso Uma bancada de sucesso DJ Bilu Banda E o batidão DJ Bilu 己 helpful Veja que você está ali Como o ar que me envolve Preciso de você Super Impacto O que você quer, eu quero muito mais Vamos dar ouvido, a voz do coração Super Impacto E vem ficar comigo assim Me diga onde estás, me dê ao menos um sinal Lude pelo nosso amor, volte para me amar Eu estou aqui, pensando em ti Todo dia eu me lembro de você De todos os nossos momentos de prazer Nas cartas que escreveu, falando de amor Eu era pedindo pra me conquistar Lembro de quando me chamou para lançar Falando, baixinho, no ouvido Eu sou seu pão Na 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 Foi como um filme de amor Na 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 E você me conquistou Na 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 Foi como um filme de amor Na 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 E você me conquistou Super Impacto Super Impacto O Águia de Aba e Betuba Trilho das Aparelhagem E todo dia eu me lembro de você De todos os nossos momentos de prazer Nas cartas que escreveu, falando de amor Eu era pedindo pra me conquistar Eu era pedindo pra me conquistar Lembro de quando me chamou para lançar Falando, baixinho, no ouvido Eu sou seu pão Na 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 Foi como um filme de amor Na 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 E você me conquistou Na 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 Foi como um filme de amor Boa! Os canibais Manda os canibais Alô galera Aqui quem fala é Aldrin Gonçalves Da 99FM Eu estou curtindo Impacto Ainda estou Apaixonado por você Conto as horas e os segundos Pra te ver Alô galera Aqui quem fala é Aldrin Gonçalves Da 99FM Eu estou curtindo Impacto Não fui capaz Você não me deu valor Eu fui fiel E a você eu me entreguei Eu preciso de um tempo Sou pra ver onde eu errei Vem meu amor Volte pra mim Venha por favor Não me deixe assim Não suporto mais A solidão Devolva a paz Pro meu coração Você só me usou E abusou Pra mim já não dá mais Não volta atrás Quero te dizer Que agora estou Livre pra viver Um outro amor É o impacto Manda os canibais Superimpacto Superimpacto O Águia de Abaia Tetuba Superimpacto Oh meu amor Quero tanto te dizer Que o meu coração Me entreguei Eu preciso de um tempo Sou pra ver onde eu errei DJ Bilo da Artidão Mixando todas pra você DJ Jefferson consagrado E DJ Duda ostentação Do Superimpacto Do Superimpacto Você surgiu E me ensinou O amor que eu sempre quis Me faz feliz Me faz feliz E mais Inesquecível É te amar Essa distância Machuca cada dia E mais Estou morrendo aos poucos Sem você Eu vi cozinhar Teu sorriso Levo sempre em meu olhar Meu coração de lixo Por toda a vida Vou te amar Inesquecível É te amar Anjos 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 do Melody Suane Batidão Suane Batidão Pra cima Foi numa noite linda de mim Superimpacto Você estava tão só Olhando o mar Triste a pensar E ao me aproximar Lágrimas em seu olhar Superimpacto Como um anjo Em minha vida Minha vida Você surgiu E me ensinou O amor O amor que eu sempre quis Me faz feliz E mais Inesquecível É te amar Superimpacto Mas a distância Machuca cada dia E mais Estou morrendo aos poucos Sem você Eu tenho que cozinhar O teu sorriso Superimpacto 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 O águia de Abaitetuba Volta pra mim Que eu te quero Você sabe que eu não vou pedir pra sempre Fica assim manhosa Eu sei que você quer Você quer um homem Que te faça mulher Vem no meu colo Vem Vem aqui meu neném Que hoje eu quero te dar amor Eu não vou te machucar Eu não vou te fazer chorar Eu só quero te dar amor Pra cima O chão não vem assim Não vem Que eu não vou mais te dar meu carinho Está tarde demais Mas eu não vou mais permitir O teu olhar Agora é superimpacto Com o águia de Abaitetuba Superimpacto O impacto Vem no meu colo Vem Vem aqui meu neném Que hoje eu quero te dar amor Superimpacto Eu não vou te machucar Eu não vou te fazer chorar Eu só quero te dar amor O paixão não vem assim Não vem Que eu não vou mais te dar meu carinho Está tarde demais Eu não vou mais permitir É todo o amor que eu pedi Superimpacto Minha alma vazia Eu queria sentir Superimpacto Superimpacto O águia de Abaitetuba O águia de Abaitetuba Sou de Abaitetuba Eu vejo o amor da minha vida E o destino já sabia Eu te encontro em mim E toda vez que eu vejo passar Tô sentindo Porque ao teu lado Sempre te pertenço Tu A minha fase já acendei Cada parte da minha alma Cada espaço do meu ser Ao entendo o coração Minutos para não ter Sonho para ti Sonho para ti Sonho para ti Sonho para ti Pra cima garoto Manda Aviões Aviões Do Melody O voo do sucesso E o destino já sabia Eu te encontro em mim E toda vez que eu vejo o passado Tô sentindo que ao teu lado Sempre te pertenço DJ Jefferson consagrado E DJ Duda ostentação Todas vezes recendei Cada parte da minha alma Cada espaço do meu ser Ao entendo o coração Minutos para não ter Sonho para ti Super Impacto O Águia de Abaitetuba Sonho para ti Super Impacto Super Impacto Super Impacto Super Impacto O Águia de Abaitetuba Pra cima Entre nós existe amor Que agora se perdeu Você me magoou Desfez os sonhos meus Eu te pedi abrigo Volta aqui amor Vamos conversar Talvez existe que sou louca E é verdade um pouco Mas tenho que aceitar Que você foi embora E me deixou aqui Quando meu coração Ia te amar Hoje me sento tão só Depois daquela briga Que acabou com tudo Que eu sonhava Se não fosse essa mulher Você estaria aqui Me manda até o final Agora eu consigo entender Agora eu consigo entender Se não me toca É porque não me quer Agora eu consigo entender E hoje eu sei que tem outra mulher Eu choro por ti Eu choro Entre nós existe amor Que agora se perdeu Você me magoou Desfez os sonhos meus Eu te pedi abrigo Volta aqui amor Vamos conversar Talvez existe que sou louca E é verdade um pouco Mas tenho que aceitar Que você foi embora E me deixou aqui Quando meu coração Não me deixou aqui Não me deixou aqui Não me deixou aqui Um mais um dá dois Menos você sou eu Vou viver o meu amor Sei que sua não sou eu É super impacto O águia de Abaia Tetuba Não complique Não sou mais sua Muito simples Só fazer depois Um mais um dá dois Menos você sou eu Vou viver o meu amor Sozinha Um mais um dá dois Menos você sou eu Vou viver o meu amor Sei que sua não sou Um mais um dá dois Menos você sou eu Vou viver o meu amor Sozinha Sozinha Um mais um dá dois Menos você sou eu Vou viver o meu amor Sei que sua não sou eu Eu sei que as palavras se perderam ao vento Que tantas vezes que mentias foi difícil tu creres em mim Eu não se equivocava e por errar teria o meu coração Pois que atirei a primeira pedra essa noite quem nunca mentiu por amor Perdão Perdão Por uma noite de aventura, tampouco o tempo que durou Não vê que por dentro me consome tanto amor Impacto E quando eu sinto medo, eu arrependo o fim do ano inteiro E quais que não são mais aquela que roubaste um beijo Ela coelha que lembrava-me as manhãs, a perdida o seu color Quando se perde a confiança de quem ama, já não adianta nada mais Pra continuar essa novela, seu amor se trata de traição Perdão O águia Por uma noite de aventura, tampouco o tempo que durou O águia, diabo e tetuba e Tente, não te agacelou, por uma vítima suja Cada paz do rádio se despertou, não há dolorido no interior Banta, fruto da terra, a maior emoção de sua vida Sei que as palavras se perderam ao vento E tantas vezes que mentias foi difícil tu creres em mim E não se equivocava e por errar, feriu meu coração Buscar, tire a primeira pedra, essa noite que nunca mentiu por amor Perdão Ayer, fui não com essa minha intenção Por uma noite de aventura, tampouco o tempo que durou Não vê, que por dentro me consome tanto amor Que me apae o teu rádio, se tem medo, no arrependido, no arrependido Quando se perde a confiança de quem ama, já não adianta nada mais Pra continuar essa novela, seu amor se trata de traição Por uma noite de aventura, tampouco o tempo que durou Não fui sem medo, não te agacelou, uma vítima suja Que me apae o teu rádio, se tem medo, no arrependido, no arrependido Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim Como no sonho me fez voltar a sorrir E o meu coração bateu forte por ti Super Impacto Super Impacto Amor Louco Amor Super Impacto Mas o destino agora me faz viver sem ti Quando fui embora não sabes como sofrer Sei que onde estiver está pensando em mim Minhas noites agora são frias sem ti Porque se foi E agora passo os dias a esperar Com os versos que escrevi para um dia te falar Tudo passa quando eu lembro de nós dois olhando o mar Voltar pra mim Aonde está DJ Jefferson consagrado E DJ Duda ostentação DJ Bilo Batidão Quando eu te vi, o amor renasceu dentro de mim E o barca remensei Como no sonho me fez voltar a sorrir E o meu coração bateu forte por ti Ao teu lado agora eu sou feliz Amor Pelo Batidão Pelo Batidão Pelo Batidão Pelo Batidão O destino agora me faz viver sem ti Quando fui embora não sabes como sofrer DJ Jefferson consagrado E está pensando em mim Minhas noites agora são frias sem ti Porque se foi DJ Jefferson consagrado E DJ Duda ostentação Agora passo os dias a esperar Com os versos que escrevi para um dia te falar Tudo passa quando eu lembro de nós dois Super Impacto Super Impacto Super Impacto Super Impacto Onde você vai estar quando eu voltar pra você Eu preciso explicar por que eu voltei Esse tempo que fiquei sozinho sem te ver Percebi que jamais vou te esquecer Vou te esquecer Preciso te encontrar Não importa o tempo que passa não Eu sei que um dia você vai me amar Não vou perder você Eu sei que fui alguém Mas voltei pra te amar Foi um bom em te deixar Mas atende esse teu celular Eu preciso pedir perdão Reconquistar o seu amor Eu sei que fui ok Mas voltei Manda MC Uma pancada de sucesso Onde você vai estar quando eu voltar pra você Eu preciso explicar por que eu voltei Esse tempo que fiquei sozinho sem te ver Percebi que jamais vou te esquecer Preciso te encontrar Pra cima, garoto Eu sei que um dia você vai me amar Não vou perder você Eu sei que fui alguém Mas voltei pra te amar Alô, galera! Aqui quem fala é Aldo Igonçalves da 99FM Eu estou curtindo o Impacto Eu preciso pedir perdão Reconquistar o seu amor Eu sei que fui alguém É o Impacto O Águia de Abaete Tuba O Águia O Águia O Águia O Águia de Abaete Tuba O Águia de Abaete Tuba O Águia de Abaete Tuba Me abrace e foca Não diga que é o fim De joelhos peço fio Tento parar o tempo para te encontrar Fecho os olhos, vejo você Quantas vezes me entreguei a outros braços Para não pensar em ti A cada beijo que tento esquecer Lembro mais de você Abre coração Incessado De joelho te peço, chamo por teu nome Não vá, não vá, jamais se vá Megatemporal O fenômeno natural do sucesso Por onde eu vou, te vejo em todo lugar De joelhos, te peço, fica meu ar Tumbo de bato Em frente ao mar, eu sinto o vento a me tocar Gritou teu nome, você não pode me escutar DJ Jefferson consagrado E DJ Duda ostentação Pilo Batidão Me ame quando eu menos merecer Pois é quando eu preciso de você Tio Macalemense É, Super Impacto O Águia de Abaia Tetuba Vou seguir o que sente o meu coração Nosso amor começou numa noite linda de verão O seu olhar me conquistou E eu me apaixonei Me tirou da solidão Fico pensando em ti Um beijo foi pra começar Você nasceu pra mim Fui profundo nesse amor Na praça estou feliz Foi com seu jeito Que eu me apaixonei É com seus beijos É o amor que sonhei Foi com seu jeito Que eu me apaixonei É com seus beijos É o amor que sonhei Foi com seu jeito Foi com seu jeito Esta é mais uma marca Banda, os próprios Impacto Verdadeira marca Super Impacto Super Impacto O que sente o meu coração Nosso amor começou Numa noite linda de verão O seu olhar me conquistou E eu me apaixonei Me tirou da solidão Fico pensando em ti Super Impacto O beijo foi pra começar Você nasceu pra mim Fui profundo nesse amor Na praça estou feliz Foi com seu jeito Que eu me apaixonei É com seus beijos É o amor que sonhei E eu me apaixonei Eu me apaixonei